Mirinha acordou assustada com o barulho da água, invadindo a casa dela. Rebentou aqui dentro, olha, inundou nossa casa tudo. Quando eu saí aqui fora, estava aquele barulhão, né? Aí eu, preocupada, olhei para cima e falei, meu Deus do céu, de onde está vindo essa água? E era água demais. Aí eu olhei, não vi chuva, não vi movimento de nada. Quando eu fui olhar, estava vindo, o cano quebrou lá em cima, veio derrubando tudo, acabando com tudo. Neste vídeo, ela mostra o estrago. Olha a situação, só Jesus na casa, olha. A adutora rompeu na Vila Santana, em Goiânia, e deixou a rua em que a família mora completamente alagada. Não deu tempo de salvar quase nada. Deu tempo mesmo só de tirar as crianças para fora, os idosos. Aí foi daquele jeito, né? Acabou com tudo, levando tudo. Dona Vitalina tem 69 anos e foi resgatada pelo corpo de bombeiros, dentro de um cômodo da casa, já tomado pela água. Os bombeiros me tiraram da água, que eu estava sem jeito até de movimentar, porque eu já sou deficiente das pernas. Qualquer coisinha eu já caio, dizendo que estou boa e eu caio. E molhada, aí eu não caminhava de jeito nenhum. O que já era difícil, ficou pior. O marido da Miriam, o seu José, era pedreiro e acabou sofrendo um acidente. Desde então, a família vive da reciclagem. E com o rompimento da adutora, eles perderam tudo. É nossas máquinas, mas o principal foi a nossa reciclagem, que nós estávamos acumulando para fazer a reforma da casa. Essa água lavou, levou tudo, levou 80% do que nós tínhamos. Então, é onde nós tínhamos o nosso dinheiro para nós comer. A família precisa de ajuda. Eu preciso de, primeiro, de alimentos, minhas crianças, leite, que não estamos tendo dinheiro nem para comprar leite. Fazer o nosso piso e tampar a nossa casa, para ver se, quando começar a chuva, nós temos um lugar onde ir acolher nossos filhos. Esse aqui é o pequeno cômodo onde a Miriam e o marido moram com os três filhos pequenos. E esse aqui é o espaço do lado de fora, onde a família tenta construir há anos. Mas só tem as paredes e o teto ainda não existe. Há alguns dias, eles tinham acabado de conseguir comprar o material de construção, que há anos eles tentam comprar, mas a água levou tudo. A primeira coisa que foi levando foi a nossa areia, que nós já tínhamos mandado colocar lá fora. A areia já não existe mais, a água já levou. Aí veio descendo, arrastou tudo que nós tínhamos, eletrodoméstico estava tudo aqui fora para nós fazermos a reforma lá dentro do contrapiso. levou o que a gente tinha, as máquinas que eu tinha, molhou tudo. Máquina de lavar, tanquinho, duas geladeiras. As minhas máquinas de trabalho também molhou. Não é a primeira vez que o rompimento de uma adutora causa transtornos à população. Em março deste ano, outra adutora rompeu na 5ª avenida com independência na Nova Vila. Dois meses depois, é a família da Miriam que sofre com prejuízo. Meu Deus, e agora, né? Como é que nós vamos fazer? Porque acabou com tudo, porque a nossa esperança era de nós tampar o nosso barracão, né? Terminar o nosso barracão, tampar era a esperança. Nós vender nossa reciclagem, nós tínhamos depositado, que ali era todo o nosso dinheiro, né? Para nós vender hoje, segunda-feira, para nós vender, para nós tampar o barracão, fazer o piso. Aí, foi embora tudo, né? E aí, foi embora tudo, né? E aí, foi embora tudo, né? E aí, foi embora tudo, né?